Ah, mano, não, 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 não. Ué! Fala, galera. Tranquilidade total. Nada bem, eu vou muito bem. Obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos. Voltamos com um pouquinho de The Battle of Ice aqui. Afterbirth, jogando com a Lilith. Galera, Lilith é um desafio. Eu tenho por mim, é uma sensação, é um feeling, né? É o meu conhecimento do jogo. E o Blue Baby é o boneco que menos aparece na sala dourada. E quando aparece na sala dourada, só aparece lixo, né? E o segundo colocado pra mim, Willis Marr, né? Feeling a Lilith. Malandro, é muito difícil você iniciar um jogo com boneco. Você liga. Beleza, sala de penitência. Mas não veio nada, né? Não dá pra confiar, obviamente, em salas de penitência. Então, com esse boneco aqui, pra mim, é o segundo mais complexo de se ter um início, tá? Bem complicado. Mas aí o jogo me deu uma colher de chá, graças a Cristo. Graças a Jeová. E foi a mão na roda, confesso. Detalhe, eu tô com o coração, o negócio agora é sobreviver. Holy moly. Que sorte. Beleza. A linha dourada, tomara que tenha polyphemus. Ah, meu Deus, que vontade de chorar, mano. Nossa, cara, é muito difícil ter um início com esse boneco. Impressionante o bagulho. Ah, impressionante mesmo, né, velho? O que é que esse jogo tá fazendo comigo, João? Beleza. O próximozinho fantasma aqui me deu uma sobrevida. Tá bem tranquilo. Pô, esse Crash aqui, ele é bom, hein, velho? Fazei mal ali. Ele ativa o teu item de barra de espaço, né? É isso que o Crash faz. A roda da Little Brim é que você fica 100% dependente dela, né? Mas, definitivamente, a Little Brim é um item carry. É muito carry, inclusive. É um item que te dá muita força logo no início do jogo, com uma parada muito boa. Ele. Olha, olha, damage range up, galera. Vamos nessa. Olha, não foi bem o início que eu queria. Eu queria... A Little Brim foi sensacional. Mas eu gostaria demais de ter conseguido ali uma vida, hein, galera? Eu me sentiria mais confortável. E aí, você fica naquela assim. Nossa, pega ou não pega? Deixa eu pegar, né? Oi! Nice, boys. Nice. Beleza? Pim! Pim! Eu moro é mesmo assim, meu parça. Começa devagar, depois não tem mais fim. HP? Crack checks. Capesito? Vou pegar. The nail. Quase que eu saí ali sem um bagulho misericórdia. Pegar esse aqui também. Push pin. Push pin é bacana. Eventualmente, me dá um practical cheers. Bem legalzinho. Que zé, legião. Aí o jogo trollou, mano. Mais trollou. Mais trollou, sim, ó. Com todas as forças. Gente. Juntam todas as forças. Vamos trollar. Foi isso que acabou de acontecer. Holy. A gente perdeu um pacto, né? Nessa brincanagem aqui. Acabo perdendo um pacto nisso aí, galera. Bem ruinzinho, tá? Uh! Jacob's Leader? What the fuck? Esse item aqui, mano. Que porra é essa? Surgiu uma luz no fim do túnel. Que isso, papi? Olha, mano. Olha os danos que eu tô levando aqui. Jacob's Leader? Holy. Jacob's Leader? Nossa, Monsta Nail? Você tá louco, né? Jacob's Leader é muito bom, velho. Muito bom. Quanto mais tiros a gente tiver agora, melhor. Lembrando, o objetivo é matar o Mega Satan. Não, não é o Mega Satan, né? Na verdade, é o... Mr. Magoo. Ah, sei lá o nome do boss, velho. Fuck you. Vou pra esquerda. De qualquer maneira, eu tenho que procurar a Sala Dourada, galera. Pô, não saiu no andar sem a Sala Dourada, tá? Até porque a gente tá muito fraquinho. Se eu tivesse um pouquinho mais forte... Vocês sabem que eu ia ignorar com certeza, né? Depois ia ficar reclamando que o jogo não me deu item. Esse sou eu. Montaves. Ah, delícia, né, galera? Muito bom, muito legal. Mas eu não vou me transformar no Jedi Shadow nunca, tá? Por quê? Porque eu quero zerar com a Lilith. Eu quero zerar com mais ninguém. Faz sentido zerar com a Lilith. Não mais que isso. Então, por hora... Por hora é isso aí, já. Não sei que eu pego o Clicker, né? Aí talvez faça sentido. Ah, eu tô no XL, cara. Tô achando esse andar meio estranho, né? Não sei se desse pequeno detalhe. Bom, vou peitar o boss, galera. Não tenho grandes esperanças de me dar bem. Chubby. Ó, eu vi um boss relativamente fácil aqui pra nossa build. Jack, get back. Nossa, mas tava na hora de eu levar um dano ali, né, Jão? Tava na hora de levar um dano. Tava dançando. Oh, eu nem vi os inimigos. Hum, Jesus, Juiz. Like that. É, eu só tenho que ver os inimigos. Porque senão vai ficar bem difícil o jogo. Beleza. Guys, vamos dar uma limpada por aí. Vamos procurar a nossa sala dourada, né? Não posso simplesmente abandoná-la. Infelizmente, eu gostaria muito. Mas como eu tô bem fraquinho... Vamos vingarás. Ai, Jãozão. Tô de boa, mano. Fruitcake faz com que... O teu tiro, ele literalmente vire uma saladinha, né? Tears down. Uh, boss of steel. Nice. E mais, galera? O que mais que pode dar merda aqui? Bom, parte positiva é que agora a gente tem... Uma boa chance de se dar bem, tá? Vamos nessa. Ah, não. XL de novo. Nossa. Eu declaro essa run a mais azarada da história do Divine of Isaac. Pelo amor de Deus, Jão. Que bagulho horroroso, velho. XL de novo, galera. De novo, mano. Eu espero dar a mesma sorte que eu tive com a Sala Dourada e Local do Boss, né? Lógico que... Lógico que não, parceiro. Você tá louca, né? Tá louca, né? Tá louca, né? É, não compreendo mais o jogo, não. Então, onde é que saiu esse mano, Jão? Look up. All right. Tá bom? Tá bom? Quase, quase, quase. Pedrinha marcada, boys. Obviamente eu vou colocar uma bombinha aqui. Ai, Power Peel. É, pior que tava... Não ia ficar, né, velho? Eu já tinha pego ali o Tears Down, então... Pra mim, qualquer coisa que saísse era vantagem demais. Tô sentindo virar o Judas, mano. Look down. Tô com vontade de chorar. Mas eu tô sentindo, velho. O impacto que vai vir aqui pra mim, velho. Tá maluco? Vai me carregar solo. O impacto vai me carregar solo, boys. Mano, não tem lógica, não. Sou o cara mais azarado do mundo. É isso. Olha, mano. Que porra é essa, Jão? Eu sei que tem uma chance de... Né? Mas a chance é do tamanho do meu micropane. Nem lembro. Ai, caralho, mano. Beleza. Vamos colocar a bomba aqui. Torcer pra sair coração fantasma, que a gente pelo menos se estabiliza. Holy moly. Mais uma pedra marcada. Pô. Teve uma de boba aqui também, né, Jão? Teve uma de bocó. Nice. Nice, nice, nice. Range up. Mano, eu vou colocar umas bombas aqui, hein. O nome disso aqui é desespero. Quando você já começa a ficar um pouquinho desesperado. Filho da puta, mano. Ai, Jão. Terror. Terror psicotrópicos. Belezinha? Coração vermelho aqui pra gente... Diferente. Ah, cara. Eu sou o ser mais azarado do universo, Jão. Não tem lógica não, velho. Que isso, tio? Tinha um cocô ali, velho. Acabei não vendo, mano. Familiar, ele ficou no rumo. Qual que é a parte positiva? Que agora esse bonecão aqui, ele é pra sempre meu, tá? Ele vai ficar pra sempre na tela. Então... Essa é a parte positiva. O boneco aqui, ele... É. É. Ele te beneficia, né? Por ser horroroso. Ok. 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 O boneco aqui, ele é o mesmo rolê aqui pra colocar a bomba no desespero. Deu certo, né? Saiu o Justice, que é bacana. E sai um coraçãozinho negro ali que vai me dar uma sobrevida. Ok. Ok. Mano, mas aí que tá, velho. D6 é top demais, galera. Holy shit. Mas pra esse boneco aqui não é. Tem lógica, né, mano? Mas eu vou pegar. É um fato. Monstro Stufe. Tá doido. Na ânsia ali de sair um Polifemos. Monstro Stufe. Ai! Quase que me explode. Fala dourada. Where are you? Where are you? Speed, tá bom. Speedzinho é nice. Eu me recordo bem. A gente não tem muito mais tretas aqui, não. Não posso apertar a barra de espaço mais, né? Porque eu tava acostumado a entrar no boss e automaticamente apertar a barra de espaço. Cara, o foda é que aquele tirzinho tá fazendo falta, velho. Eu me recordo. Cara, eu preciso de um sustenho imediato aqui na mãe. Alguma coisa que eu tenho que... Pera aí, eu tenho que descer, né? Isso aqui, ó. Aí, Deus é God. Vamos nessa. Ah, o tirinho ali é nice demais, mano. Só que eu não tenho como sair daqui. Não vou lutar, galera. Vou seguir o baile. Vamos nessa. O que vocês acham? Como é que tá indo aí? Bora. Deu. Três bolsas vermelhos ou quatro bolsas douradas. É a regra da nossa vida. D6 ativo. Digo, aposto. Digo, tá lá, né? Daqui a pouco ele... Ele recuperar a carga, vai ser só o ouro. Hum. Interessante. Ah, mano, não. Não, 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 não. Ué! Você parece burro! Que que é isso? Mano, mas que que é isso? Que velocidade foi essa, velho? Não, não tem lógica. Ah, vai tomar no meu furico, né, velho? Aí eu volto de ajuda a Shadow aqui nessa bomba. Diogo, você tá me tirando hard demais, velho? Puda-se, vou na grosseria agora. Uh! Obrigada! Lembrando que tá o seu que não fica. Então, vambora. Ah, The Fool. É bem ok, inclusive. Pô, o foda, cara. É que eu perdi o Combian Conception, né? Que era um multiplicador de dano também. Aí. Não, na verdade, eu não perdi foi nada, né? Tá lá o meu multiplicador. Tô viajando aqui. Tem que tomar cuidado, porque esse cara aqui, ele não é difícil, mas ele tem uma chance muito louca de te dar dano, né, velho? E aí você acaba se fudendo. Era marcada. Cara, eu gostei do dinheiro e tal, mas eu gostaria muito mais de um coração. Seria bem melhor o jogo. Coraçãozinho humilde. Coraçãozinho humilde. Coraçãozinho humilde. Coraçãozinho humilde. Range up. Caralho. Cês viram que eu entrei na sala e o meu moleque, ele rodou pro lado? De uma maneira muito esquisita. Ele foi sozinho pro lado. E eu me trolando aqui. Ai, eu tava despreparado pra essa sala. Tô cantando pra não transparecer pra vocês o meu medo, tá? Tô jogando isso aqui com um coração só. Caralho, meu moleque tá andando sozinho. Eu tô louco, mano. É, meu moleque tá andando sozinho. Que isso? Que porra é essa? Cês tão vendo o que eu tô vendo? Cês tão sentindo o que eu tô subindo? Madness? Não trola. Não anda sozinho, boneco. Pacto com o sustento instantâneo, né? Vamo ver. Mano, meu boneco tá bem louco. Que que é isso, cara? Eu tô mais doido aqui, hein, João? Eu tenho que descer, velho. Se bem que agora tanto faz, né, velho? Eu morri já com o boneco, então. Whatever. Balls of Steel. Tô doido, hein, parça? Tô doido. Ah, aí você quer me agradar agora, né? Depois de ter fraturado o meu furiquinho, agora você quer me agradar. Tô dando esses itens maravilhosos. É assim, então. Pra você. Agride aí minhas partes e agora vem me agradar. Tá bom. Subi. Tô com bastante chave, tô com bastante bomba. Ah, direita. Putz. Esquerda ali também não faz muito sentido, mas eu vou olhar de curioso. Calma aí. Pega isso aqui, porque dinheirinho é sempre bom, né, velho? Apesar de não me ajudar em nada agora. Tô bem louco, empolgante. Será marcados, Murok? Hoje não, né, Faro? Mais uma vez, aqueles dois que o tiros caiu ali, tá fazendo a falta. É louco, Jão. Ah, Dead, galera, eu tenho seis corações de vida. Tô bem forte. Beleza? 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 Tô com o pezinho da morte. Que isso, irmão? Tô entendendo a grosseria. Nada, Dead, hein? Bora. Bora, boys. Come on, come on, let's go. Geruquinha. Hum. Interessante. Bem interessante. Vamos sempre. Lemon party. E aí, a gente acabou ficando bem forte no final do jogo, né, velho? Late game é nosso, irmão. Eu vou descer esquerda, galera. E aí, oныx. Qual quantidade de dinheiro? Falandro. E aí, deu ruim. Também que eu tô aniquilando os inimigos agora, né, cara? Ah, mano, nem é tanto dano assim, né? Eu tô com 19 de damage. Motil está bem mal e a mata também. Wrong way, bitch. Hey, bitch, get off the way. Bitch, get off the way. O que é isso, irmão? Puta. Aí vem um inimigo bem complicado, hein, galera? Tem que tomar bastante cuidado com ele. Principalmente... Opa! Principalmente por conta dos inimigos que ele lança, tá? Principalmente por conta disso. Esses inimigos, eles pulam na tua cabeça, você acaba não vendo, né? Eles pulam exatamente na sua direção. Boneco bem complicado. Ele. Cara, se eu não levar dano aqui agora, a gente tem alguma chance, tá? Ah, eu não tinha usado I can see forever aqui? Às vezes eu posso não ter passado pela passagem. Bom, como eu não levei dano, a gente tem alguma chance. Oh, oh! Ai, aí trolou hard. Oh, 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 oh. Beleza. O fogo dentro de você se apagou, né, ô piranha? Tá bad, papi. Picture lap? Não. Mas, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Uma run de Lily e Fijudas, né? Lamentavelmente a gente não conseguiu o que eu queria. Ah, da vida nem dessas, boys. Galera, então um grande abraço pra geral. Não se esquece, um likezinho, tá? Ajuda muito. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E por favor, mano, ativa o sininho. Beleza, boys. Um grande abraço. Falou, falou, fui. Tchau.